Eu fui pro baile na má intenção Avistei a novinha do pedido bondão Chamei pra casa, ela deu atenção Disse eu aceito, mas só tenho a condição De luz a seis anões que eu tenho vergonha No escurinho do meu quarto a novinha pede a vergonha No escurinho do meu quarto a novinha pede a vergonha De ladinho, ela toma Em pinô, ela toma No clarela é santinha, no escuro é safadona De ladinho, ela toma Em pinô, ela toma No clarela é santinha, no escuro é safadona Eu fui pro baile na má intenção Avistei a novinha do pedido bondão Chamei pra casa, ela deu atenção Disse eu aceito, mas só tenho a condição De luz a seis anões que eu tenho vergonha No escurinho do meu quarto a novinha pede a vergonha No escurinho do meu quarto a novinha pede a vergonha De ladinho, ela toma Em pinô, ela toma No clarela é santinha, no escuro é safadona De ladinho, ela toma Em pinô, ela toma No clarela é santinha, no escuro é safadona Vai, hip, hip Ai Ei Ei